Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E olha só, eu quero mostrar pra você hoje um aplicativo do qual se você precisar conversar com alguma pessoa, do qual tem alguma reunião, ou você fez um novo amigo, ou precisa ver sobre algum produto, alguma coisa que seja do exterior, alguma pessoa que seja, por exemplo, um exemplo dos Estados Unidos, vamos dar um exemplo aí, e essa pessoa quer conversar contigo via WhatsApp, e você começa a receber mensagens e daqui a pouco você não entende algumas coisas que essa pessoa está te mandando no idioma inglês, e você queira traduzir então essas mensagens que estão vindo pra você, pra você se comunicar, no caso, conversar com essa pessoa de outro país, e conseguir então traduzir o que ela está te mandando no seu WhatsApp, conseguindo então finalmente conversar com ela. Então eu vou mostrar pra você um aplicativo que traduz pra ti tudo que é enviado em outra língua pra você em português. Beleza? Vamos lá pro meu celular, então pra eu mostrar pra você. Muito bem então pessoal, o meu celular aqui ao lado, eu vou mostrar pra você então como que você vai fazer pra traduzir aquelas mensagens que vêm em outra língua e você quer saber o que estamos conversando, o que está vindo pra você. Tá bom? Então vamos lá. Então primeiramente o aplicativo é esse aqui, ó, vamos lá. Mostrar pra ti primeiro qual o aplicativo é esse aqui, ó, vou mostrar aqui, mas depois eu deixo na descrição do vídeo também o nome dele pra que vocês encontrem facilmente na Play Store pra baixar, pra quem tiver interesse, claro. High Translator, tá? Então é esse aqui, não sei se falei certo, mas esse é o nome do aplicativo, tá? Vou estar deixando um link ali na descrição, desculpa, vou estar deixando o nome dele pra que você procure depois. Então como que ele funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Então quando abre ele, ele vai aparecer dessa forma. Então pra você, aqui ele está ativado, aqui você desativa ele e aqui ativa. Então ali como a língua então portuguesa para inglês no caso, mas você pode depois estar mudando aqui a língua do qual você quer, vamos dizer que a pessoa que está te chamando é um alemão, um italiano ou qualquer outra língua, você escolhe aqui a língua que você vai ter que se comunicar. E aí beleza, deixa, já coloca, clica em cima e vai lá. Não vou mudar nada aqui pra mim. Então fica assim, ele é bem simples na verdade pra se usar, né? Então não tem segredo nenhum. Ele fica aparecendo aqui na bordinha, aqui ao lado, vocês não vão perceber, mas aqui ó, depois ele abre assim, ele fica ali no cantinho, quando está ligado, acionado, ele já fica ali no cantinho, no cantinho aqui em cima, aqui, no caso ele está aberto agora aqui, mas ele geralmente fica bem na borda do teu celular, ele fica ali a hora que você precisar, então ele já é ativado bem facilmente. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, então vamos por exemplo escrever aqui, vou mandar aqui pra mim, no meu outro WhatsApp, vou dar um exemplo aqui, vou mandar isso aqui, Então vou mandar ali no meu com outro contato pra mim ir lá traduzir. Então já veio aqui. E daí como é que eu vou fazer aqui pra traduzir, então o que que veio aqui, né? Então o que que está escrito aqui, vamos lá, eu vou traduzir então, vou clicar aqui. Então pessoal, assim ó, quando ele, você clica em cima dele, tá? Fica tentando, porque às vezes ele é meu chatinho, mas assim, você clica em cima dele, quando aparecer a lupinha aqui, ó, simplesmente vai passar aqui, veio com a lupinha em cima ali, ó, assine o canal, então é, já traduz o que a pessoa te enviou. Bem simplesinho, você só clica ali em cima dele, apareceu a lupinha, pode clicar em cima da frase que a pessoa te enviou, e tá, beleza, abriu aqui, quando aparecer a lupinha daquela forma ali, né, mostrei, assim ó, quando aparecer essa lupinha aqui, ó, então você pode passar por cima que ele já vai traduzir o que essa pessoa enviou pra você. Beleza, então pessoal, espero que essa dica seja valiosa aí pra ti, que esteja, tenha até ajudado, talvez, se algum dia você precisar conversar com alguém, então, que seja de outro país, aí, então, esse aplicativo aí pelo WhatsApp, vale a pena baixar pra ter aí, se algum dia, né, precisar, você já tem, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se você não gostou também, deixa seu dislike, né, o importante é não saber se você tá gostando ou não tá gostando desses vídeos, e também, assim, vamos fazer mais algum outro vídeo sobre isso também, e sobre redes sociais, tecnologia, aplicativos e muito mais, se você gosta de algum desses itens, então se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Então, até o próximo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí